Há 10 dias, uma família, lá de Trindade, tenta a liberação do corpo de um homem que foi morto por uma vizinha. Que história maluca é essa? Fred Silveira chega aqui novamente à tela do Cidade Alerta e conta esse caso pra gente. Fala, Fred. Exatamente, Branquinho. Nesse caso, o Edson, ele acabou sendo morto há 12 dias, isso depois de uma discussão com uma vizinha, que inclusive era uma vizinha que eles se conheciam muito bem. Eles acabaram discutindo, essa mulher acabou desferindo uma facada no Edson, ele perdeu a vida. E o corpo dele foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal. O Eduardo, que é o irmão, tá aqui ao meu lado, essa vizinha que cometeu o crime, inclusive conhecia bastante ele. Amiga de infância dele. Inclusive a outra amiga, a outra que tava com ela, meu irmão salvou ela do afogamento quando ela era criança, entendeu? E aí depois de uma discussão ela acabou matando o teu irmão? Isso, uma discussão. Eles beberam a noite inteira, na madrugada, de domingo pra segunda. E aí aconteceu essa fatalidade aí. Agora, vocês estão com dificuldade porque há 12 dias o corpo do Edson, teu irmão, está aqui no Instituto Médico Legal e não pode ser liberado. Por quê? Porque o juiz, ele pegou o processo, ele indeferiu o processo como não sendo de urgência. Se a gente enterrar um familiar da gente e não for urgência, o que pode ser urgência? Agora, deixa eu explicar melhor pro telespectador. Quando o Eduardo fala o juiz, é porque o caso dele esteve que ir pra justiça de Trindade, porque o irmão dele, o Edson, não tem uma identidade. Ele tem apenas um documento, que é a certidão de nascimento, que esse documento não é o documento que pode ter a liberação do corpo. Por isso, vocês foram atrás da justiça e, nesse caso, o juiz indeferiu, então, dizendo que não era caso de urgência. Agora, vocês vão ter que esperar. Isso. E ele falou que não é caso de urgência, mas aqui no ML tem foto dele, tem... Aqui nessa parte que eu estou segurando tem impressão digital dele tudo, tem foto da família, entendeu? Mas aí agora vocês precisam desse documento pra liberar. Isso. Já que ele não... que ele tá... ele julgou como não urgência, ele poderia dar um papel pra gente pegar a via amarela, ir no castório, e fazer o laudo, pegar o laudo, fazer o laudo lá e vir aqui liberar o corpo. E se ele tiver alguma dúvida, nós fazemos o exame de DNA, é pra acabar com essa dúvida, porque minha mãe e meu pai não estão aguentando mais. Não estão aguentando. São 12 dias de um sofrimento que parece que não tem fim. Noite e dia. Noite e dia. Não é só minha mãe e meu pai, não. Parece que arrancou um pedaço do coração da gente. A família inteira. Família inteira. E não consegue a liberação. Isso. Eu mesmo estou correndo atrás disso aí. Hoje eu fui almoçar, já era 4 horas da tarde. 4 horas. Atrás desses documentos. Atrás desses documentos. Olha, a gente também está aqui com o Ricardo. Ricardo, por favor, eu vou pedir pra você passar aqui pra cá, Eduardo. Ricardo, pode vir aqui, Ricardo. Pode ficar aqui ao meu lado aqui, pode passar aqui na frente mesmo. A gente está ao vivo. Ricardo, o que nós vamos fazer agora, Branco? Explicar como é que funciona tudo isso. Por que essa família, Ricardo, não está conseguindo fazer a retirada desse corpo? Boa noite. Boa noite a todos. Bem, é muito importante a gente explicar o procedimento e a importância do exame médico legal pra investigação policial. Então, funciona da seguinte forma. Todas as vítimas de crimes violentos, as vítimas fatais que dão entrada no Instituto Médico Legal, tem que passar por perícia. Tem que passar por um exame, um exame cadavérico. E o propósito desse exame é justamente fornecer elementos pra investigação. Então, procurar vestígios, registrar esses vestígios pra que a investigação possa avançar. Então, é muito importante nesse sentido. E o segundo ponto é de que qualquer investigação de crime contra a vida, como é o caso, ela depende muito da identificação. Então, a identificação da vítima tem que ser feita da forma correta. Só a certidão não vale. E aí, pela certidão de nascimento, não é possível fazer essa identificação. Como que se faz a identificação? Lembrando que identificação não se confunde com reconhecimento, porque o reconhecimento é sujeito a erros. Historicamente, a gente já passou por vários erros em um passado mais distante, na própria polícia de Goiás, enfim. E em algumas unidades que ainda fazem isso. Então, a identificação, ela ocorre por meio, a primeira forma, das impressões digitais. E aí, nas impressões digitais, o que se faz? Se coleta a impressão do corpo, mas se precisa comparar essa impressão digital com algum banco de dados. E, no caso do Brasil, nosso banco de dados é justamente o RG, então as carteiras de identidade. Então, os nossos colegas papiloscopistas policiais que atuam aqui na medicina legal, eles, depois de coletarem essa digital da vítima, vão comparar com o banco de dados. E o problema deste caso concreto é que esse banco de dados não consta a digital da vítima. Haja vista que ele não tem identidade. Isso gera um problema. Por mais que se tenha uma certidão de nascimento, não há como comparar aquela certidão de nascimento, comprovando que ela é, de fato, daquele corpo que está aqui na nossa unidade. E aí, a gente, quando tem essa situação, tem que passar para uma outra alternativa, que é o exame de DNA, que é mais demorado. Qual é a possível solução? Inclusive, a família foi orientada e já procurou a via legal cabível. É que a autoridade judiciária possa liberar, autorizar a polícia científica a fazer essa liberação. Uma vez que nós tenhamos essa autorização judicial, aí sim nós podemos, sem o risco de responsabilização futura, no caso de um eventual erro, proceder a essa liberação. Haja vista que, muitas vezes, essa liberação ocorre até o próprio forma que a autoridade policial determina para que se libere sem a identificação da vítima. O corpo sai como ignorado. Existe um termo de responsabilidade que a família vai proceder ao funeral, ao sepultamento, e depois à averbação de toda a documentação. Então, esse é o ponto fundamental, o ponto crucial para toda essa situação. Agora, tem um detalhe. Geralmente, não demora tanto para a liberação quando está tudo ok. Tem identidade, toda a documentação está ok. É questão de horas. Regra geral, quando a vítima dá entrada em qualquer de nossas unidades de medicina legal, seja na capital, seja no interior, e há registro documental, há carteira de identidade, ainda que não com a vítima. Os colegas conseguem verificar, comparando a digital que foi coletada na vítima, com o sistema. Então, a liberação ocorre em razão de horas. Então, somente nos casos em que, inclusive, costumam ser noticiados pela imprensa com propriedade, é nos casos em que nós temos dificuldades em razão ou de um estado de carbonização da vítima, ou de um estado de decomposição mais avançado, que inviabiliza esse exame, que se chama necropapiloscópico, é que a gente recorre ou à arcada dentária ou, então, ao recurso do DNA, que são métodos mais demorados. Mas, regra geral, estando tudo ok, um corpo que deu entrada, um corpo recente, uma vítima recente, seja de crime de trânsito, seja de crime contra a vida, lembrando que o IML atua com mortes violentas, então, com investigações de crimes ou de possíveis crimes. A liberação ocorre em razão de horas. Ok, vou agradecer o Ricardo aqui. Chega aqui do meu lado aqui, Eduardo. Ó, o Eduardo tá aqui mostrando as fotos. O que vocês pretendem fazer agora com essa decisão da Justiça? Vou entrar com o processo contra o Estado, por danos morais, e amanhã, cedo, vou na promotoria lá em Trindade, eu já estive lá ontem, entendeu? Jesus falou pra mim ir de novo lá, conversei com o advogado hoje lá em Aparecida, da Defesoria Pública, e tô procurando mais três advogados, e vamos entrar com o processo contra o Estado. Porque eu acho que isso é uma falta de respeito, não por, eu certo que eu não tenho identidade, mas eu acho que tinha que ter respeito pela vida, entendeu? Pelo ser humano, porque nós estamos sofrendo demais. Ok, a gente entende a dor da família, mas olha, só pra explicar pra você de casa, a importância da identidade, olha o tamanho da confusão que tudo isso gerou pra família, nesse exato momento que há 12 dias tenta enterrar seu ente querido. Branquinho? Muito obrigado, Fred, agradeça ao Matos aí, agradeça também à família, né? É aquele negócio, vem aqui comigo, né? É importante demais ter identidade, ter identificação? Claro. Pelo amor de Deus, o pessoal da justiça também, né? Vamos pôr a mão na consciência. Se não foi urgência, se não for urgência, você enterrar um ente querido, se não for uma questão de dignidade humana, se não for uma questão de direitos humanos, se a justiça não entende isso, quem vai entender? 12 dias guardado na geladeira é porque não é parente do magistrado em questão.